Salve amantes do churrasco, estamos aqui no Recanto do Guerreiro para falar sobre a nossa churrasqueira, nossa Feste BBQ. Bora lá? A nossa churrasqueira Feste BBQ é aquela churrasqueirinha portátil, fácil de levar para qualquer lugar, levar para a praia, camping, levar para o acampamento, porque é uma churrasqueira compacta, ela é portátil, ela vem nessa caixinha, compacta, que vem o manualzinho dela de montagem, não precisa nem um parafuso para montar, é bem simples, bem intuitivo para montar. A gente tem duas versões dela, uma versão que é toda em aço carbono, que é essa versão aqui, ela é preta, e temos a versão em aço inox também, que é a que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar bem rapidinho aqui. Ela vem com uma gradezinha ali para nós fazer nosso churrasco e toda ela desmontava, todos os componentes vêm bem embaladinhos. Tem as plaquetas refratárias para reduzir o consumo de lenha e todas elas. Bem facinho de mostrar para vocês como que a gente faz a montagem dessa pequenininha ali. A montagem dela é bem simples. Então, nós temos aqui as laterais dela, e a parte aqui da... Ela só tem um encaixezinho, encaixe bem fácil. Encaixou um lado. Vamos pegar a outra lateral aqui. Encaixou o outro. E aí... Pegar aqui, olha... Olha que simples, fácil e prático de montar. E está pronta. Aqui nós temos a... A gente bota a plaquinha embaixo aqui, para não cair o graseiro. E aí ainda a gente aqui, certo é desembalar, né? Mas vou mostrar para vocês bem rapidinho. Só aplica aqui as plaquetas refratárias. Isso aqui vai te dar maior durabilidade, maior durabilidade. E um consumo de lenha bem menor na hora do churrasco. E aqui, gente boa, temos a nossa versão toda inox. Então, ela é um pouquinho maior, tá? Do que a nossa versão em... Em aço e carbono. Vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo. Também, ela vem com uma grade. A grade também é toda inox, tá? E da mesma forma que a aço e carbono, tá? Ela vem toda revestida com plaquetas refratárias. Passinho aí para tu levar para o campo. E não ficar mais sem aquele churrasco. E para fazer o fogo aqui, é muito simples, né, rapaziada? A gente usa carvão, como a gente comentou, né? Então, remove a grelha aqui. Preenche o carvão, não muito alto aqui, até um pouquinho mais do que o bigode aqui do barbudo aqui. O barbudo aqui, ele tem a ideia aqui dessa parte aqui, é ter as entradas de ar, tá? Então, ela tem nos dois lados. Então, isso vai melhorar o fluxo, tá? E a combustão do carvão, ela vai ser melhor. Tá? Então, botou o carvão, é fechar aqui e aguardar. Cuidado para não, se eu eventualmente utilizar alguma lenha para defumação, não deixada muito a labareda, porque tem aqui os dois pegadores aqui, eles são de madeira. Então, pode vir a queimar isso aqui. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Ela é uma churrasqueira pensada para o carvão, tá? Mas, eventualmente, vai fazer uma defumação, aí eu estar acampando aí também, dá para utilizar uma lenha aí sem problemas, né? Mas com moderação, sem muito fogo muito alto. E aqui dá para, né, botar uma panelinha, largar um prime rib, largar uma linguiça artesanal. Não dá para fazer um costelão, mas dá para fazer um churrasco muito bacana. Hoje o sábado na brasa foi rápido, porque o churrasco também é rápido. Beleza, gente? Boa, tamo junto. Semana que vem nós temos mais Sábado na Brasa. Sábado na Brasa